Música Em algumas regiões polares, o sol não se põe durante quase dois meses. É o chamado sol da meia-noite. Quem vê o fenômeno pela primeira vez, tem a impressão de que os dias não tem fim. É como se aquela luz nunca fosse acabar. Talvez essa tenha sido a mesma sensação dos que investiram na indústria do petróleo. A sensação de que aquela fonte de energia e riqueza era inesgotável. Mas eles estavam enganados. Música Música Então você acha que a energia que ilumina sua casa e movimenta seu carro é infinita? Quem dera! Carvão, gás e petróleo podem acabar daqui a algumas décadas. E pior, quanto mais usamos essas fontes de energia, mais elas aquecem o planeta. A matriz energética do mundo hoje está baseada no petróleo e no carvão. No mundo, a maior preocupação que existe em relação às emissões de gases de efeito estufa estão relacionados à geração de energia. O que está na hora da gente saber é que esse modelo começou a falir. Ele não tem mais como se sustentar. A busca do homem pela energia foi o que reuniu nessa história pessoas tão diferentes como a Sandra e o Marcelo, o Mikhail Gorbachev, o Thomas Edison, o outro Edison, o Fábio, o Ricardo, o George Bush e outros personagens que você vai conhecer agora. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Geraldo e vou ajudar a contar essa história. A primeira fonte de energia que o homem conheceu foi o sol. Depois, ele descobriu o fogo, aprendeu a fundir o metal, criou a máquina a vapor. E aí, começaram as queimadas. Veio a revolução industrial, as locomotivas, os teares mecânicos, os navios a vapor. Era preciso produzir riqueza cada vez mais. E riqueza demandava combustível. E tudo foi ficando muito acelerado. Quanto mais acelerado, mais necessidade de combustíveis. Depois veio a eletricidade. Thomas Edison inventou a lâmpada. E tudo isso levou o homem a lugares inimagináveis. Era o primeiro passo rumo ao aquecimento global. Um pequeno passo para o homem. Um grande passo para a destruição. Um século depois da descoberta do petróleo, o mundo já dependia totalmente dele. Foi aí que se descobriu que o petróleo podia acabar. Veio a primeira crise. E os países produtores passaram a usar o combustível como moeda política. Os produtores de petróleo cortaram o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Isso criou um problema mundial, né? E os problemas se multiplicaram. Muito antes disso, ainda na década de 70, o Brasil já tinha saído na frente em busca de fontes alternativas de energia. E criou o pró-álcool. A cana-de-açúcar dos tempos da colonização virou matéria-prima para a produção de combustível mais limpo e renovável. Com a crise do petróleo, o governo incentivou muito, com uma visão de Estado, uma produção alternativa de produção de uma energia alternativa ao petróleo. O álcool é menos poluente do que a gasolina e emite menos gases do efeito estufa do que a gasolina. Nós conseguimos produzir o álcool por metade do preço do álcool americano, né? A perspectiva de crescimento da produção de etanol é enorme no Brasil. Nós estamos hoje, produzimos cerca de 24 bilhões de litros. Estamos projetando chegar a 64 bilhões de litros em 10 anos. Um aumento de 150%. Apesar das vantagens, o mundo continuou usando os combustíveis fósseis e aquecendo o planeta. O principal vilão do processo do aquecimento global é o uso de energia nas formas, nos moldes, como nós temos utilizado. No caso do Brasil, nós temos mais de 70% das emissões brasileiras relacionadas a desmatamento e uso do solo e uma parcela de 23% relacionado à energia. Hoje já é colocado não pelos ambientalistas visionários, mas pelos cientistas do mundo todo. É uma realidade. O derretimento dos polos, o aumento da temperatura da terra, a elevação dos oceanos, os efeitos climáticos diferentes que começam a ocorrer. Na região amazônica, nós poderemos ter aumento de temperatura de 8 a 10 graus. Então, você imagina o que é uma situação de seca na Amazônia com temperaturas de 50 a 52 graus. O impacto que isso tem na natureza. Isso significa que a gente vai pegar e vai matar a floresta amazônica. Matar a floresta amazônica de calor. A cada 10 anos, nós tínhamos 3 anos de ocorrência de estiagem, de seca. Agora, mais recentemente, os dados já mostram que de 10 anos, 7 têm ocorrido seca. Como a gente tem o soja plantado, então com essa estiagem, falta de chuva, então a gente pode perder tudo, soja, bastante prejuízo. É, acho que Glauber estava certo. A produção de energia a qualquer custo também gerou diferenças sociais. No Brasil, na zona rural, 5 milhões de pessoas continuam no escuro. Quem não produz energia, está condenado ao subdesenvolvimento. Ter energia significa que você pode bombear água. Se você pode bombear água, você pode ter uma caixa d'água. Se tem uma caixa d'água, pode ter um banheiro que tem uma fossa. Se tem a caixa d'água, pode também ter um chuveiro. Se a gente tiver essa energia, as coisas vão bem melhor. Assim, como não tem energia aqui, a gente fica de braços amarados ali. Tu não faz nada, tu não consegue nada. Faz falta, meu Deus. É importante para tudo dentro de casa, tanto como fora, para construir, para tudo precisa. É, faz falta bastante. A exclusão elétrica tem essas outras faces, que são os processos sociais daqueles que estão incluídos ou excluídos. De você ser um cidadão do século XXI, do mundo moderno, ou ser um cidadão do século XX. O futuro depende das fontes de energia que vamos usar daqui para frente. E o Brasil até que pode ser considerado exemplo. Quase 50% da matriz energética brasileira é renovável. A maior parte dessa energia limpa vem das hidrelétricas, responsáveis por abastecer quase todas as cidades do Brasil. Nós temos as maiores reservas de água do planeta Terra, né? Isso dá condição excepcional do uso da água. Então as hidrelétricas produzem energia elétrica a um custo muito baixo, o que é muito positivo para o Brasil. É uma energia limpa, é uma energia renovável e economicamente é uma opção que ainda é a mais vantajosa. A hidrelétrica é o que faz do Brasil ter um... é um dos elementos que faz do Brasil ser um destaque a nível mundial em termos de renovabilidade da sua matriz. Mas a construção de uma hidrelétrica traz impactos ambientais e sociais. Para construir Itaipu, a maior usina do mundo em geração de energia, foi preciso destruir a maior cachoeira em volume de água do planeta. Balbina alagou mais de 2 mil quilômetros quadrados de floresta nativa. E hoje sua emissão de gás carbônico é 10 vezes maior que a de uma termoelétrica a carvão. Para construir Tucuruí, 32 mil famílias foram desalojadas. E na usina de Machadinho, não foi diferente. Duas mil famílias foram atingidas pela construção da usina. Uma delas era a família de Edson. Vem simplesmente anunciar uma obra, se tu não sai por bem, sai por mal, tu é tratado como um estorvo. Quando o agricultor não aceita as indenizações oferecidas pela empresa, as empresas podem recorrer ao instrumento de desapropriação por utilidade pública. Então esse dinheiro que o agricultor não aceita como indenização é depositado na justiça. E aí tem um problema, porque a justiça acaba levando, em alguns casos, 17, 20 anos para julgar o caso do agricultor. É uma coisa totalmente estranha, que vem de fora e que é colocado. Bom, isso aqui é o desenvolvimento, mas para quem que é esse desenvolvimento? O Alisson se prepara para viver a mesma história. Ele vive na área onde será construído o complexo do Rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Giral. Tem família que mora 25 anos lá, 25, 30 anos. E a gente mora cedo, a gente já está nos sentindo. Quem insiste em ficar, acaba isolado. Saiu tudo, ficou pouca gente aqui. A gente vem abrir aqui a bodega, mas dá até um desânimo na gente. De 20 e poucos anos atrás, a gente vê o pessoal que tinha aqui. Hoje não tem mais, né? A gente sente várias coisas, assim. Então é complicado falar, mas assim, desculpa. Depois das hidrelétricas, as usinas nucleares são as que mais geram energia elétrica no Brasil. A energia nuclear, as centrais, possuem uma capacidade de geração muito grande. Então as duas centrais juntas geram 2 mil megawatts. Se comparado, por exemplo, a Itaipu, que são 10 mil megawatts, é 20% de Itaipu. Em termos de emissão, a energia nuclear é uma fonte limpa, né? Ela não emite. É a que emite, a emissão zero de gases de efeito estufa. A energia nuclear também é usada aqui para pesquisa e principalmente na fabricação de medicamentos. Esse material radioativo pode agir de forma a atuar contra um tecido canceroso, mas também, principalmente hoje, é utilizado como paradiagnose. O mundo continua investindo em usinas nucleares. 75% da energia da França vem delas. A China, o maior produtor de gás carbônico do mundo, planeja construir 100 usinas nos próximos 15 anos. E o Brasil, que já tem Angra 1 e 2 e se prepara para construir Angra 3, quer chegar em 2030 com 7 usinas nucleares. A nuclear, a gente tem que olhar ela como algo que a gente tem que olhar de uma forma estratégica, que a gente vai precisar no futuro. E é isso que nós estamos fazendo atualmente. Quer dizer, é uma estratégia de manter uma competência técnica nessa área. Mas a história mostra que, apesar de gerar energia limpa, as usinas nucleares podem provocar acidentes gravíssimos. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Hoje você encontra tecnologias muito mais apropriadas do ponto de vista ambiental, muito mais baratas e muito menos perigosas. Moinhos de vento e sol. Aí pode estar a solução. Los veis, Sancho. La fortuna ha guiado nuestros pasos como deseábamos. Ainda podemos viver com energias limpas num planeta sustentável. O Brasil já deu o pontapé inicial quando investiu no álcool há mais de 30 anos. E tem todas as condições para continuar investindo em novas fontes, ou melhor, fontes que já são nossas velhas conhecidas, como a energia eólica. Há séculos, a força dos ventos já era usada por navegadores em busca de novas terras. Foi assim que o Brasil foi descoberto. No Rio Grande do Sul está o maior parque eólico da América Latina. Os aerogeradores com mais de 100 metros de altura captam o vento e transformam em energia elétrica. Nós produzimos 150 megawatts de energia com potência. Estamos deixando de emitir, substituindo, em torno de 148 mil toneladas de dióxido de carbono. Além de limpa, a energia eólica não traz grandes impactos, como as hidrelétricas. Nós temos todo o produtor agropecuário convivendo, né? O gado, a agricultura. Esse campo todo é de produção. Tem gado, você vai ver as vacas andando junto às torres. No país do Sol, a energia solar é outra fonte fundamental na construção de um planeta mais saudável. A energia renovável se produz enquanto houver Sol. E o Sol, dentro de 11 bilhões de anos, ele ainda existirá. Você tem dois tipos de energia solar. A energia solar térmica, que é aquela que você é boa para aquecer a água, e a energia solar fotovoltaica, que é você transforma através de painéis de silício amorfo, silício polipristalino, a energia do Sol em energia elétrica. As vantagens são várias. Nós temos geração de energia limpa, silenciosa. A energia solar é inesgotável. Você não está com preocupação nenhuma com relação à disponibilidade dela. Se você cobrir o lago de Itaipu com painéis solares fotovoltaicos, a área do lago de Itaipu, a produção de energia será maior que a produção de energia que Itaipu. Na Universidade de Santa Catarina, são desenvolvidos vários projetos com energia solar, como o carro e a moto elétrica, limpos e silenciosos. Olha só a diferença entre o movido a diesel e o movido a energia solar. Esse telhado é outra possibilidade. A energia que ele gera abastece a escola ao lado. Nós temos uma quantidade de insolação muito superior à maioria dos países onde esse desenvolvimento está acontecendo de forma muito mais intensa do que aqui. E temos a chance de, no futuro, usar essa energia de uma maneira intensa para todos os nossos usos finais. Desde aquecimento até a energia elétrica para as edificações e energia elétrica para os veículos elétricos que farão parte, então, do nosso futuro. Quem falasse de etanol há 30 anos, que nós íamos criar uma indústria do etanol tão pujante, essas pessoas são loucas. Então, está aí o etanol acontecendo. Por que não pensar isso em termos de solar? Fábio sabe do que está falando. Há mais de 20 anos, ele desenvolve projetos de iluminação no meio rural e fez da própria casa um modelo de sustentabilidade. O curioso é que as placas de energia solar são feitas de silício. E sabe onde está uma das maiores reservas de silício do mundo? O Brasil é um dos maiores produtores de silício do mundo. Mas, muito mais do que isso, o silício brasileiro tem alta qualidade. Então, é um silício de alto grau de pureza. E ele pode, então, ser usado, ele é muito usado, para a aplicação fotovoltaica. Só que ele tem sido exportado, para a produção dessas placas, em outros países. E os módulos que nós usamos aqui no Brasil, muito provavelmente, tem silício brasileiro, que foi ser refinado, foi ter valor agregado lá fora, foi gerar empregos lá fora, para depois voltar para cá. A indústria do álcool também precisou se renovar. Apesar do etanol ser um combustível limpo, a cultura da cana-de-açúcar gera problemas. Na colheita manual, por exemplo, é feita a queima, que libera gás carbônico na atmosfera. Para reduzir as emissões, o setor já encontra saídas. Nesta usina, em São Paulo, além da produção do etanol, o bagaço da cana, que iria para o lixo, é aproveitado para gerar energia elétrica. A produção de energia elétrica, através do bagaço de cana, já é reconhecida pela ONU, pelo mundo como um todo, que ela gera crédito de carbono. Nós temos uma capacidade instalada de 294 mega hoje. Nós podemos chegar a uma capacidade instalada de 1.200 mega. E do lixo, vem mais uma fonte limpa. É a produção de energia elétrica a partir do biogás. O metano, gerado pela decomposição do lixo orgânico, dos aterros sanitários, é um gás altamente nocivo ao efeito estufa. Como ele é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, você deixa de emitir 21 vezes essa poluição para a atmosfera, fazendo com que você possa vender isso como crédito de carbono. Os países são obrigados a reduzir suas emissões através do protocolo de Kyoto. A gente tem daí três oportunidades. Tem a geração de energia elétrica, que o próprio aterro pode consumir. Geração de excedente de energia, que o aterro pode comercializar. E também a questão dos créditos de carbono, que o aterro pode comercializar. Também é uma receita extra. As possibilidades de energias limpas são muitas. Biodiesel, biomassa, pequenas hidrelétricas, biogás e agora até o hidrogênio. Vários projetos já vêm sendo desenvolvidos com as chamadas células a combustível. Células a combustível são equipamentos com pequena energia. Pode ser desde uma pequena bateria para um celular, como pode ser uma célula combustível para a movimentação de um veículo, ou simplesmente uma pequena célula para a iluminação de uma casa. Apesar das possibilidades, o plano do governo brasileiro ainda é tímido. Prevê menos de 1% de energia eólica nos próximos 10 anos. O governo quer, é importante diversificar a matriz. A gente tem várias fontes renováveis e vamos investir em todas elas, privilegiando, é claro, aquela que seja menos custosa para a população, no caso a hidradicidade. Hoje, o governo é completamente cego à discussão das energias renováveis. E talvez, quando ele fala alguma coisa sobre energias renováveis, ele trata energias renováveis como uma energia de boutique, uma coisa pequena, complementar, mas não com o seu verdadeiro papel de substituir uma matriz suja para uma matriz limpa. Nosso plano decenal tem que ser revisto nesse aspecto. E nós pretendemos contribuir no debate para que se amplie e se facilite a entrada da geração eólica como uma alternativa complementar de energia. Desde 2002, o Brasil também tem um programa de incentivo às energias renováveis. Mas até hoje ele não prevê investimentos em energia solar. O argumento é de que o custo é muito alto. Ela vem caindo os custos ano após ano. Pode ser que venha a ser uma energia do futuro, mas ainda é algo do futuro. Tem que ser uma política de governo, uma vontade nacional, fazer com que a energia solar tão abundante aqui no Brasil venha a ser usada de uma maneira mais intensa e que venha a ocupar um espaço maior no nosso mix energético aqui no Brasil. Se você considerar que a instalação de sistemas solares fotovoltaicos tem a vida útil de 25 anos e se você diluir esse investimento em 25 anos, você vai concluir que o investimento é muito pequeno, que não é caro. O capital menos ensolar do Brasil é Florianópolis, aqui onde nós estamos agora. E esse local recebe 40% mais energia solar que o lugar mais ensolarado da Alemanha, que é o país onde mais se vê a aplicação de energia solar fotovoltaica. O capital menos ensolar do Brasil é só os lugares do Brasil. O que é a implantação de segurança ruta? Milano, a vida, milagre, 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 milagre. A pergunta é se nós não temos inteligência, se nós não temos tecnologia, se nós não temos capacidade como humanidade, e no nosso caso como brasileiros, como nação, de construirmos algo melhor. A minha resposta é que sim, nós temos essa condição. Eu imagino que dentro dos próximos 10 anos, você vai poder escolher entre comprar energia convencional ou gerar a sua própria energia com um telhado solar. É isso que nós achamos que o Congresso brasileiro poderá fazer, exatamente, finalmente, dotar o país de uma legislação de fontes alternativas renováveis, a exemplo que existe em outras nações que estão muito preocupadas e já avançaram muito nessas definições do uso da energia limpa. Nós não defendemos que o petróleo é nosso, agora devemos dizer que o sol é nosso. A nossa perspectiva é realmente extraordinária. A história da energia não acaba aqui. Ela continua e você faz parte dela. Comece a mudar essa história. Economize água e luz, use menos o seu carro, faça o transporte solidário, troque o chuveiro elétrico pelo aquecedor solar, deixe para passar toda a roupa de uma só vez, e participe das decisões sobre energia e meio ambiente, no seu município, no seu estado e no Congresso Nacional. Transforme essa história! A história da energia não acaba aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto